E moradores de Presidente Prudente já podem solicitar a isenção do IPTU para o ano de 2015. O prazo para fazer o pedido segue até o dia 30 de novembro. Quer saber quem tem direito a este benefício e o que deve fazer? O repórter Rubens Nakato tem os detalhes. Até o momento, a Coordenadoria Fiscal e Tributária da Prefeitura recebeu mais de 1.300 pedidos de isenção do IPTU. Os pedidos podem ser feitos até 30 de novembro. E para esclarecer mais sobre esse assunto, eu converso agora com a responsável pelo setor tributário da Prefeitura, que é a Maria Aparecida Trujillo. Maria, quantos pedidos são esperados para este ano? Olha, nós esperamos em torno de mais de 3.500 isenções, tendo em vista que agora abriu novos loteamentos na cidade. Então, todo esse pessoal com esses loteamentos, eles se enquadram nessa modalidade. Certo. E quem pode solicitar a isenção do IPTU? Olha, é aquele pessoal que tem apenas um imóvel, até 70 metros quadrados, e há os aposentados que ganham até R$ 1.005,19. E o que é preciso fazer para conseguir essa isenção? Olha, é só comparecer à Prefeitura, no nosso horário, das 8 às 17 horas, sem interrupção, trazendo o carnê de IPTU, o CPF e o RG. Isso para as casas até 70 metros. E para os aposentados, CPF, RG, o carnê de IPTU e o comprovante de rendimentos. Certo. E vamos reforçar, então, o prazo para que as pessoas possam fazer o pedido, a solicitação de isenção de IPTU? Sim, nós solicitamos a esses contribuintes que se enquadram nessa modalidade, que compareçam até dia 30 de novembro para participar desse benefício. Maria, muito obrigado pelo seu esclarecimento, pela sua entrevista. E para quem quiser mais informações sobre a isenção do IPTU aqui em Presidente Prudente, é só ligar no telefone 3902-4422, Rubens Nakato, para o Televerdade. Então, só reforçando o telefone, coloca o GC para mim novamente, o telefone é 3902-4422. É uma informação muito importante para os moradores de Presidente Prudente.